Um cidadão comum, se ele fizer um comentáriozinho, ah, duvidoso, vai ter suas redes sociais derrubadas, vai responder por fake news, seja lá o que for. Agora, o jornalista, que esse sim trabalha com informação por profissão, certos veículos e até certos profissionais, eles vivem de mentir, não admita. Se você for acusado, cidadão catarinense, responda em juízo, processe. Jornalista não é inimputado. Os senhores já pararam para pensar no tamanho da influência e do poder da imprensa. Pode ser, às vezes, um jornalista de uma cidade do interior, num blog individual ou na grande mídia. É difícil prever o impacto do poder de uma matéria, ainda mais se for uma matéria difamatória. Por exemplo, alguém pode publicar uma matéria e ninguém lê e ninguém dá bola. Outras vezes, uma matéria jornalística, uma reportagem, pode levar, inclusive, à morte de alguém. Como nós presenciamos aqui em Santa Catarina, no caso da CPI do aborto. O fato de a mídia ter vazado informações sigilosas de um processo envolvendo uma menor, levou à comoção pública pela pressão para que abortassem um bebê de sete meses. Então, o poder da influência da mídia é imprevisível. Eu trouxe dois exemplos históricos para os senhores, alguns até muito engraçados. Por exemplo, em 1938, lá nos Estados Unidos, um radialista resolveu ler, numa transmissão radiofônica, trechos do livro do H.G. Wells, chamado A Guerra dos Mundos. Só que nem todos os ouvintes entenderam que aquilo era o trecho de um romance. E algumas pessoas, alguns americanos, realmente acreditaram estar ouvindo na rádio que havia uma invasão alienígena de verdade lá em Nova Jersey. E parte da população entrou em pânico. É cômico, mas isso serve para nos lembrar do poder de influência da mídia, de causar medo, espanto, repugnação, de causar indignação seletiva, às vezes falsa. E nós temos outro exemplo aqui no Brasil. No Brasil, em São Paulo, em 1994, a mídia divulgou de forma tendenciosa e precipitada acusações do caso escola-base. Talvez alguns dos senhores ainda se lembrem. Uma professora, o marido dela e os proprietários da escola foram acusados de abuso de menor. Depois, o processo comprovou que não havia provas suficientes e que os envolvidos no caso eram todos inocentes, o caso foi arquivado. Mas o comportamento da mídia levou aqueles envolvidos a desenvolverem doenças, além de todo isolamento social. O senhor imagine o senhor e sua esposa, imagine a senhora e seu esposo repentinamente em toda a imprensa sendo acusados de abusador de menores. O que aconteceria com suas vidas, além de perderem o emprego e os proprietários da empresa também nunca foram indenizados porque morreram antes. Dois exemplos históricos do poder de influência da mídia. Nós temos agora um caso em Santa Catarina. É o caso do julgamento por suposto estupro do empresário André de Camargo Aranha, que foi absolvido pelo tribunal. Em segunda instância, por unanimidade, laudos periciais, testemunhas. O processo transcorreu dentro do esperado. E o tribunal, os envolvidos no processo, despacharam que por ausência de provas que comprovem o crime, não houve estupro. E o que a mídia tem a ver com isso? Porque eu não quero vir aqui para falar do André Aranha. Eu não quero vir aqui falar da influenciadora que causou tudo isso. Eu quero falar do comportamento da mídia nesse caso. Sem conhecer os autos do processo da integralidade, com pedaços do processo da audiência vazados. Uma jornalista de Santa Catarina publicou o seguinte. Julgamento de influencer Mariana Ferrer termina com tese inédita de estupro culposo e advogado humilhando o jovem. Imagina a revolta, a comoção da sociedade contra o advogado, contra o juiz, contra o promotor. Ou seja, a OAB deveria se pronunciar, o Tribunal de Justiça deveria se pronunciar, o Ministério Público deveria se pronunciar para defender os seus próprios agentes envolvidos nisso. Bom, essa foi a mentira. Resultado, na última semana, a jornalista desse caso foi condenada a um ano de prisão e uma multa de 400 mil reais. E aí o que aconteceu? É evidentemente boa parte da imprensa que acha que o jornalista é inimputável. Porque que eu saiba, senhores deputados, quem foi eleito fomos nós, eu, senhores. Quem tem imunidade por seus votos e suas opiniões somos nós. Mas não, certa parte desta categoria, desta classe da imprensa, considera que o que a quinta vara criminal de Florianópolis decidiu ao condenar essa jornalista é um abuso, é uma perseguição contra a liberdade de expressão. Bom, eu tenho um amigo que escreveu um livro chamado Fake News, quando os jornalistas fingem fazer jornalismo. Também jornalista, o Cristian De Rosa fala em seu livro sobre como a imprensa distorce certos fatos ou usa certas palavras para influenciar a opinião pública em relação e em direção a uma certa narrativa, geralmente de esquerda. E ele denuncia também nesse livro uma imensa discrepância que existe nesse país. Um cidadão comum, se ele fizer um comentáriozinho lá duvidoso nas redes sociais, vai ter suas redes sociais derrubadas, vai responder por fake news, seja o que for. Agora, o jornalista, que esse sim trabalha com informação por profissão, de uma forma muito injusta, não tem sido punido com a mesma severidade que o cidadão comum é punido. Então, são dois pesos e duas medidas. Eu achei excelente a decisão da Quinta Vara, parabenizei pela decisão. Os jornalistas têm que começar a responder pelo que dizem, porque certos veículos e até certos profissionais, eles vivem de mentir. É uma coisa impressionante. Então, eu parabenizei nas minhas redes sociais, compartilhei a decisão e parabenizei, finalmente, um jornalista, ou uma jornalista nesse caso, pagando pelas mentiras que difundiu por aí. Difamou, injuriou, caluniou, seja lá o que for, e tem que pagar. Bom, então, por que nós estamos falando sobre isso? Primeiro, para parabenizar essa decisão, essa sentença. E segundo, porque os senhores deputados, os vereadores, os nossos prefeitos, mas principalmente o cidadão comum, que tem menos recurso, precisa saber quais são os seus direitos contra os ataques da imprensa. Nós temos três configurações válidas que você pode usar para se precaver. A calúnia, que é um termo jurídico que se refere à acusação falsa de alguém a respeito de um crime, acusou você de crime, de um crime específico, calúnia, injuriou, o que é injuriar? É envolver, é ofender a sua dignidade e difamar. Difamar é quando alguém faz afirmações falsas que são vistas negativamente pela sociedade, alguém quer destruir a sua fama, isso é difamar. Mas por que a gente está falando sobre isso? Quando eu comemorei a decisão dessa sentença, rapidinho apareceu um jornalista, já apareceu um jornalista militante. Olha só o que ele compartilhou no Twitter. Muito rapidamente, ele já me chamou de nazistinha. Não botei o nome dele, que ele não tem, ninguém conhece, é um desconhecido, nós não vamos ajudar ele a ficar famoso. Mas esse cidadão, esse jornalista, sem anistia, ou seja, ele não perdoa ninguém. E nós também não vamos perdoá-lo, vamos dar a ele a excelente oportunidade de provar na justiça, sustentar as acusações que ele fez. Porque nazismo é crime. Então, um jornalista que está entrando no processo, já vamos abrir uma queixa crime contra ele essa semana. Ontem, novamente, eu estava na CCJ discutindo com os deputados, por 5 a 1 nós derrubamos o projeto de lei de uma deputada que previa cota para negros, derrubamos em 5 projetos, a maioria da CCJ. Alguém levantou na plateia e me acusou de racista. Racismo é crime. Chamamos a polícia militar, já fizemos um boletim de ocorrência e já entramos com uma queixa crime também contra esta militante que estava aqui e que me chamou de racista. Questão de ordem, senhor presidente. Quando o senhor for lavrar a ata desta reunião, que constasse em ata o que eu digo agora, que durante a nossa votação eu fui acusada de racista por alguma cidadã que estava conosco e nós iremos procurar identificá-la para tomar as medidas legais. Muito obrigada. Terceiro caso. Eu tenho que até me apressar aqui, senhor presidente, porque daqui eu vou direto para uma audiência. A primeira audiência de um outro processo que nós movemos agora contra uma professora. Uma professora que também me acusou de nazista em sala de aula e também já está respondendo o processo e hoje é a nossa primeira audiência. É o seguinte, aqui em Santa Catarina nós temos uma deputada, Ana Carolina, que é o tipo de pessoa que, enfim, não é um racista nesse sentido. Então você, cidadão catarinense, que está nos ouvindo, não admita, principalmente nós aqui de Santa Catarina, o tempo todo, imprensa nacional e até deputados eu já ouvi falando que o nosso Estado é nazista, nazismo é crime, que o nosso Estado é racista, racismo é crime. Se você for acusado, cidadão catarinense, responda em juízo, processe. Tem que acabar isso daí, já está passando do limite. Você não pode ter uma opinião divergente que te acusam de um crime. Então eu estou deixando aqui os três processos que nós estamos movendo só nesse último mês como exemplo e como inspiração para você, cidadão catarinense, e também para os senhores deputados. Jornalista não é inimputável. É bom começar a falar a verdade, senão vai responder processo.